Tem uma cristaleira logo aqui na entrada, pessoal, que bacana, tem bastante armários aqui mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, olha aqui, ah, aqui também tem cama de casal, ah, que legal, foi até bom que não funcionou mesmo naquela hora minha gravação que eu não tinha visto. Quantos lugares? Seis. Seis lugares, não, seis pessoas confortáveis, inclusive, né, porque aqui vai duas pessoas, aqui pode ser mais duas pessoas e mais duas lá atrás na suíte, digamos assim. Muito armário, TV, ar-condicionado central, resfriar também no quarto, resfriar, né. Vamos aqui mais uma vez mostrar aqui a parte molhada do box, a parte do banheiro, assim, o que chama atenção realmente é muitos armários que tem, olha só, essa suíte é muito completa. E a cama de casal aí também, né. Uhum, que, né, aqui tá no formato cama de solteiro, mas vira cama de casal, tranquilo. E uma big de uma cama, né, uma big de uma cama, lindo, lindo mesmo. E um mogno também, né. Mogno. É, a gente tá vendo, assim, que os acabamentos, tudo, é muito boa qualidade, realmente. Montado pela hobby, né. Montado pela? Hobby. Pela hobby. Aí, pessoal, as informações que o seu Plínio tá dando pra gente aqui, tá. Ladeira. E esse é o fogão três bocas, então, né. Aham, muito bacana mesmo, hein. Tá linda, olha. Acredito que o senhor vai vender logo, logo, porque tá em excelente estado. Uma máquina de lavar, que é o sonho do povo que mora na estrada mesmo, ser máquina de lavar. Aí tem uma tulha também, é isso, cabe bastante coisa. Nossa, bem profunda, digamos assim, ó, cabe muita coisa aqui. Tem uma moto. Uau. Muito legal, cabe bastante coisa aqui dentro mesmo. O senhor pode falar pra gente, então, seu Plínio, essa Iveco é ano? 2001, tá com 110 mil quilômetros. 2001 com 110 mil quilômetros. Olha. Original, né. Original, né. É. Quem tiver interesse pode entrar em contato, então, com ele, com esse número aqui, tá. É esse 41 que é de Curitiba, né. Curitiba. Curitiba mesmo. Pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. E quem tiver interesse é só entrar em contato aqui, ó, tá o número aqui do Plínio, tá bom? Até a próxima. Tchau.